O que o torcedor do Internacional pensa que o Internacional seguirá sendo esse eletrocardiograma na temporada? Tu sabe que, no final das contas, isso é triste, essa constatação. E por isso que o jogo do Grêmio amanhã é muito importante. Eu estou falando do Inter. Porque se o Grêmio não tiver sucesso amanhã na classificação, o nosso ano vai terminar de forma melancólica como tem sido. É o campeonato da dupla Grenal no Brasileiro, para ver quem chega na frente. E aí se termina o sonho do Grêmio amanhã. Pior ainda, nem o Inter nem o Grêmio disputariam ou disputam vagar. É uma coisa que o Grêmio e o Inter fazem todo ano. Vagar. Eu quero te dizer que a dupla Grenal se basta tanto, que só o campeonato entre eles já é suficiente para mobilizar as pessoas. Não, vai ter. Mas o Ribeiro tem toda a razão. Uma eventual eliminação do Grêmio amanhã contra o Fluminense ameniza o ambiente no Internacional de uma forma absurda. Com todo respeito, eu vou divergir um pouco. Como tu tem discordado de mim, né, Arthur? Como tu desconsidera a cultura do nosso estado? A rivalidade do nosso estado? Aldeia, aldeia. Tu quer me dizer que uma eliminação do Grêmio não tem impacto nenhum no ambiente no Internacional? Eu não tenho dúvida que a taça Grenal é importantíssima e é o que vai valer, né, a partir de uma eliminação do Grêmio, que vai acontecer, inclusive, agora nas oitavas. Na verdade, né, o que eu penso é o seguinte, quando a gente quer valorizar, ah, Gauchão, Aldeia, essas coisas, é aí que eu não concordo. O que eu acho é o seguinte, o Grêmio ser eliminado da Copa Libertadores vai ser praticamente para a torcida algo benéfico dentro do Inter, no vestiário do Inter. Se eles comemorarem ou se eles ficarem felizes com isso, eu vou ficar doido como torcedor, cara. Porque é o seguinte, eu vou bater na tecla... Acha que o Alessandro Barcelos, o Bison, eles não vão ficar aliviados que o Grêmio está fora da Libertadores e que não tem pressão para cima deles se o Grêmio segue na Libertadores. Eu não tenho dúvida que aliviados eles vão ficar. Mas eles comemorarem que agora, graças a Deus, os caras também não vão ganhar nada esse ano, isso é ridículo. Poucas coisas impactam no Inter realmente, né, do Grêmio. O Grêmio foi parar na Série B, o Inter não aproveitou, cara. Exato. O Inter não ganhou o Grenal, o Inter não foi campeão da Ura, enquanto o Inter foi parar na Série B, o Grêmio ganhou tudo o que podia. O Grêmio impacta mais no Grêmio, eu diria, ultimamente, pelo menos. E até acho ruim que tenha impactado. E mais, cara. Porque às vezes o Grêmio se diminui porque o Inter está mal, assim. A direção do Inter não tem o direito de comemorar a eliminação do Grêmio para salvar ano e essas coisas. Não vai ter Twitter? O Elon Musk demitiu todo mundo no Brasil, hein? Eu acho que não há um receio dentro do Inter. Eu concordo quando o Ernst fala que o Grêmio não vai ganhar Libertadores. É claro que não tem como a gente afirmar. Futebol, as coisas acontecem. A lógica é que o Grêmio não ganha. Então não tem esse receio grande dentro do clube. O Grêmio pode ser campeão da América. Se for eliminado, é um alívio para a gente. Não, mas é sério. Mas tira a corneta e vem para a análise. Cara, eu não estou corneteando. Eu não estou corneteando. É a realidade. Se tu me disser que o Grêmio tem time para ganhar Libertadores, bada, aí eu vou levantar e eu vou sair. Porque, cara, com todas as... O Onse Caldas tem time para ganhar Libertadores? Não, meu. Não, não, só me responde. Não. Tá, beleza. Então são 70 edições da Libertadores e o Onse Caldas ganhou uma vez, velho. É que é o seguinte, olha. Por favor. É que em Copas... Não, meu, tu está diminuindo o Grêmio quando tu diz isso. Não, 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 não. Tu está comparando o Campeonato do Grêmio com o Onse Caldas? Te liga, Pedro. O Alexandre Ernst não entendeu ainda que em Copas... Te liga, imagina. Te liga. O Alexandre Ernst não entendeu... O Grêmio é um tricampeão da América, hein, Pedro Espinosa? Não, o Alexandre Ernst não se deu conta que em Copas nem sempre o melhor, o mais exitoso, o mais pomposo ganha. É, mas tem que estar no mínimo organizado, né? Mas o Grêmio está no mínimo organizado. Não, meu. Não, meu. O mínimo está. Bora de palpite, KTO? Se não tivesse o mínimo organizado, não chegava onde chegou, cara. Bora de palpite, KTO. Mas chegou aonde? Chegou aonde ele só se classificou em segundo no grupo? Porque, tipo, o grupo era ruim. Vocês podem seguir amanhã esse debate aí. Vocês podem seguir amanhã esse debate aí. Vamos lá. KTO! O melhor é não disputar a Libertadores. KTO! KTO, KTO, vem pra cá. Vem pra cá.